Rodrigo Pacheco demonstra ser um covarde. A afirmação partiu do jornalista e influenciador digital Caio Coppola. Ele disse que o senador simplesmente silenciou suas redes sociais depois que passou a receber mensagens para instalar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Articulado com o senador Jorge Cajuru, Coppola mobilizou abaixo assinado nas redes sociais e conseguiu quase 3 milhões de assinaturas. Segundo ele, a atitude de Pacheco simplesmente cancela 3 milhões de vozes em nome de uma subserviência obscura em relação ao Supremo Tribunal Federal. E que isso se revela a ruptura do pacto institucional brasileiro. Nenhum poder pode se sobrepor ao outro. E tem mais. Numa reunião com Jorge Cajuru e com o próprio Caio Coppola, Rodrigo Pacheco havia se comprometido em instalar o processo de impeachment. Tony Rodrigues, Além da Notícia.